Oração a São João Batista Ó glorioso São João Batista, precursor de Jesus Cristo, grande profeta enviado por Deus para preparar os caminhos do Senhor, humildemente me coloco diante de Ti para pedir Tua intercessão. Tu que foste escolhido para batizar Jesus nas águas do Rio Jordão e testemunhar a vinda do Espírito Santo sobre Ele, roga por mim diante do trono de Deus. Intercede pelos meus pedidos e necessidades. Faça aqui seus pedidos pessoais. São João Batista, exemplo de coragem e fidelidade a Deus, ajuda-me a ter a mesma força para enfrentar as dificuldades da vida e permanecer firme na fé. Ensina-me a humildade e a disponibilidade para servir a Deus e aos meus irmãos. Que a Tua voz profética ecoe em minha vida, chamando-me ao arrependimento e à conversão. Ajuda-me a preparar o caminho para Jesus em meu coração, para que Ele possa reinar em minha vida. São João Batista, intercede por mim junto a Deus Pai, para que eu possa crescer na santidade e seguir os ensinamentos de Jesus. Protege-me de todo o mal e concede-me a graça da salvação eterna. Amém.